A próxima batalha é da equipa do nosso querido mentor, Carlau! O aplauso enorme para o Alexandre Caldeira! Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Segue-se o grande João Esteves! E a cereja no tofo do bolo, Nina Alves! Boa hora, nós três! A batalha começa agora! Ela não sabe o nome dela, tem medo de perguntar Ela é como a tiz de novela, aquele gás cedo vem sonhar Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar E que seis promessas coradas foram bebida a falar E ele não contou, mas ela não escondeu Com quem a noite passou, jura ela se arrumeu Ele quer mais, ela também Talvez por isso nesse dia, ele foi vê-la à luz do dia Ele gosta das formas dela, e ela diz que ele tem bom ar E o mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar Ele gosta mais do que é preciso, e a desafiar Ele que sabia de cor As moças mais fáceis, em gates mais rascadas Ela que ficava em casa fechada Com medo de ser só mais um rabo de saias Ela agora diz que ama, dormem juntos, só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que o ama, dormem juntos, só a dormir Gosta dele desarmado e ele de avespir E as garinhas na cidade sussurram No meu tempo não era assim Onde já se viu dizer namorados com carne de parvos Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Se ela ainda se lembra de descer aquelas escadas Ganhar coragem, perguntar e contar e o outro chamar Ela fingiu-se de irritada, ofendida pelo drama E o meu coragem para o mar Perguntou e tu como a te chamas Ela agora diz que ama, dormem juntos, só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que o ama, dormem juntos, só a dormir Gosta dele desarmado e ele de avespir E as garinhas na cidade sussurram No meu tempo não era assim Onde já se viu dizer namorados com carne de parvos Antes dela dizer que sim 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 Oh Carlão, muita gira, muito gira Parabéns Carlão Obrigado Parabéns a eles Obrigada Olha, antes que ela diga que sim Eu digo sim Vocês merecem estar aqui Está bem? Carolina, concordas comigo? Concordo em absoluto Os três muito bem Foi uma atuação super consistente Obrigada Divertiram-nos muito Vê-se que vocês são felizes aí em cima Vê-se que se dão bem Esperaram-nos pelos outros E olharam-nos para os outros Nas partes em que tiveram de cantar Em uníssono Mas eu devo-vos confessar Que estou rendida à Nina Nina, eu vou ter que ter aulas contigo De como desbravar um palco Porque eu adorava entrar Com essa tua confiança E a tua linguagem gestual Obrigada Da maneira como estás a falar E o teu corpo a acompanhar As coisas que estás a dizer Acho mesmo que tens muito, muito, muito carisma Sabes o que é carisma? Se me puder explicar eu agradecia Eu agradecia Então é assim Carisma é uma coisa Que tu não sabes o que significa Mas que tu tens Que é carisma É nós termos uma luzinha interior Que nos distingue Termos qualquer coisa Que nós entramos num sítio E somos especiais E eu acho que tu és especial E eu escolhi a ti É isso Obrigada Muito obrigada Obrigada Carolina Fernando Eu senti o João Quando entrou um bocadinho a medo Mas acabou por sentir a energia Se calhar muito passada também pela Nina E acabou por soltar mais E isso foi bom Foi bom ver essa Essa evolução tu ao longo do tema Parabéns Obrigada Passando aqui ao Alexandre É muito complicado E eu falo por minha experiência própria Eu quando estou a tocar uma canção Eu vou no meu tempo Eu sinto o meu feeling E quando conheço a canção Eu tenho uma pessoa a cantar comigo Eu na minha cabeça Eu cantava se calhar a música de maneira diferente E estou a acompanhar o meu cérebro E não aquilo que a outra pessoa está a fazer E para fazer o que o Alexandre fez Que é dar basicamente a entrada para os colegas Estar a tocar sempre Para dar aquele conforto musical com a guitarra dele É de louvar Muitos parabéns Alexandre Obrigado E depois de facto É o que a Carolina disse sobre a Nina Entrou Nós comentámos quando a Nina entrou Foi tipo pum 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 Cheguei Vou arrasar E de facto Teve uma postura bastante Bastante forte No trio Chamou mais a atenção a Nina E era por isso que eu hoje Ficaria com a Nina Obrigada Muito obrigada Já ouvimos metade dos mentores Vamos ouvir a outra metade Será que eles concordam? Não saia do seu lugar já Não Era Vamos continuar Marisa Antes de mais Muitos parabéns Nós já vimos aqui algumas batalhas E a vossa batalha foi muito fresca Vocês estavam-se mesmo a divertir E a sentir as coisas todas Acho muito interessante Que aquele que poderia estar mais nervoso E mais inseguro Seria o Alexandre Porque te estás a acompanhar E a acompanhar os teus colegas E sento isso ao oposto Eles é que se sentiram seguros contigo É lindo isso E tu é que deste a segurança aos teus colegas E acho isso De uma maturidade muito grande Alexandre E não me vou esquecer nunca mais do nosso momento Obrigada O João Gostei muito da tua energia Obrigada Não sei se és hiperativa ou não Acho que sim Acho que sim Tu viste a cara que ele fez assim Acho que sim Mas eu percebo-te Olha Nada vai mudar É o máximo Vai continuar tudo igual Aproveitar a intensidade E ser bem breto Vai ser um dia como a Marisa Tem rapaz É isto Está sempre a falar Sempre a mexer É bom Eu também não consigo Estou aqui Estou sempre assim Com o pé Ou qualquer coisa A Nina foi pau-pau-pau-pau Nina Apesar da tua energia ser notória E ser a primeira coisa que nos dá aquele impacto É a forma como tu entras em palco Não é só isso Tu tens uma voz muito bonita Obrigada Tens um timbre muito bonito E foste Cantaste com intenção Não só no corpo Mas também na tua voz Muito obrigada E por esse motivo Escolhia a Nina Obrigada Parabéns aos três Obrigada Obrigada Carlão A Nina de facto Tem uma pujança Tem uma à vontade Tem uma segurança Que nenhum deles dois tem Ela entra e é tudo dela E isso é muito bom Obrigada O João tem uma joie de vivre Que é uma maneira de se dizer Uma alegria de viver Incrível Incrível Tu tens um sorriso sempre pronto E entras e contagias Meu querido És um miúdo que eu gostei muito Muito de conhecer e de ter aqui A mim pelo menos me contagias Com essa boa onda Boa vibração O Alexandre Foi a minha primeira intuição Tem uma sensibilidade Enorme E é uma sensibilidade Na qual eu me revejo Quando olho para mim Aos meus 11 anos Quando comecei A cantar e a fazer coisas A cantar não A tocar na verdade E a fazer coisas Eu era um bocado este miúdo E era um miúdo Que sendo muito sensível Sentindo muitas coisas Às vezes não tinha assim Muita facilidade em mostrá-las E deitá-las cá por fora E é por acreditar muito nisso Que há ali Muito que ainda pode sair Não tanto pelo que ele fez Mas aquilo que eu acredito Que ele pode vir a fazer Eu o vou escolher Para o bem do centro Não tanto pelo que ele fez 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 Não tanto pelo que ele fez